Repara na presença da frequência da minha gata Quando ela passa de sal, não tem que não olhar No maluqueiro a doutora tá apaixonada É um amor tão lindo e difícil de te explicar Às vezes quieto, tudo tímido e insano Como duas pessoas diferentes se encontram Prefiro me explicar pra você, gatando E mais tarde minha resposta é te arrepiar Sua escolha é seu caminho, cada passo a passo Meu destino é alcançar a fórmula perfeita Te lembrar dos erros que eu cometi no passado Vem você tentando provocar minha cabeça Gente, liga, você fica mais linda Falta minha proposta te agradar Faz tudo pra ver seu sorriso minha Falta não te fazer chorar Tá, tu bem, sou um moleque de rua Um maluqueiro nasce no meio da favela Fala pra sua mãe, sua grinha aturou o surto Sua filha, meu destino é ficar com ela Por favor, sou de maior, então não reclama Tenho minha disposta mesmo sendo vagabundo Não se preocupar com o cheiro da mamacona É desse jeito que eu tô dominando Meu, se ela for na sua mente Quando eu abraço, uma hora a verdade vai aparecer Pelo menos acredito, você não se serve Viajante longe, eu não consigo te esquecer Por isso, prefiro ter você aqui A vida é curta, baby, então bora me ver Vê você no meu presente é o que eu mais quero Na cama acende fogo cheio de prazer Tudo ok, vem meu bem, vamo ali Aqui essa noite eu te levo pra dançar Se traga, eu te quero hoje Vamo ficar tudo doido, faz um amor Vem com todos, batal de capo ali Mistura aqui, lali Com um pouco de sangue Pra você, eu tô disposto Desce na sua molo Na cama que pega fogo que não vai amargar Tudo ok, vem meu bem, vamo ali Aqui essa noite eu te levo pra dançar Se traga, eu te quero hoje Vamo ficar tudo doido, faz um amor gostoso Até o dia clareado Mistura aqui, lali Com um pouco de sangue Pra você, eu tô disposto Desce na sua molo Que na cama pega fogo que não vai apagar Que essa noite eu te levo pra dançar Tá melhor o rosa na boca Desce bem que nem vai apagar Mistura aqui, lali Com um pouco de sangue Diferença bem mais que o drink Deu malar pra mim Nada Ando na minha guarda Até mais agradecendo Os moleque só faz tempo pro rock Tá ligado Isso tá foda Tchau 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 Obrigado.